Olá Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, sim de prof. Sim prof. Sim prof. Por que esses anos todos não aprendem a falar de São José? É parecido nas siglas, né? Só mudam eles, né? É, as siglas parecidas, mas com determinações e encaminhamento extremamente diferentes. Claro, e com uma coordenação totalmente melhor, né? A gente... Vamos discutir isso. Eu vou te falar, nada contra as pessoas que trabalham no outro lá, mas... Mas o pessoal daqui, pelo menos comigo, se comportou melhor. Meu querido, você está bem? Como é que você está? Bem, graças a Deus, mas uma oportunidade, né? Graças a Deus, bem de saúde, né? E determinação para continuar essa luta tão árdua, né? Que é em defesa do professor, em defesa de uma educação de qualidade. E a gente fica feliz em poder, né? Mais uma vez, está aqui falando para o estado de Rondônia, né? Falando para o seu público, né? Esse povo maravilhoso, né? Que liga, tem ligado para a gente, tem feito perguntas, né? Quando é que você volta lá? Aquela coisa toda. Então, a gente fica feliz nesse sentido de que nós estamos tendo resultado positivo, né? Com relação à nossa fala aqui no seu programa, né? Na busca, né? No desenvolvimento, na qualidade desse profissional, né? Do professor, da educação, dos trabalhadores, de um modo geral, né? Quando você luta em defesa do professor, você está lutando em defesa de todos os trabalhadores. E o sindicato, ele não... Ele não é um sindicato que discrimina, né? Na realidade, a gente precisa da unidade. Hoje, sem a unidade, nós não conseguiremos caminhar para lugar nenhum. É preciso que exista essa compreensão, né? E hoje nós estamos num momento de muito mais unidade, que é de buscar os demais sindicatos, né? Para que a gente possa fazer uma grande discussão e caminhe no sentido de que a gente possa resgatar esses trabalhadores, né? De um modo geral, agora eu me refiro, né? Para que a gente possa ter um futuro, né? Na realidade, a gente prega uma sociedade com justiça social, independente do partido político que esteja no poder. Nós estamos num programa de governo que traga benefícios para a educação, principalmente, porque é um dos pilares mais importantes, né? Imagina se a gente aprende a ter limites, né? A ganância, né? A ter limites, né? A ser solidário, a ser amigo, a ser irmão, a ser humano. Veja que qualidade de sociedade nós estamos produzindo, né? Nós estamos almejando alcançar. É nesse sentido que a gente tem se posicionado, né? E falado e pedido, né? Essa unidade para que a gente possa realmente crescer juntos, né? Sem essa unidade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Tá, eu... Nós estamos na abertura do programa ainda, mas hoje nós temos um bocado de coisa legal para conversar, né? Primeiramente, eu vou querer saber de você, da audiência pública. Mas antes, a Thaís vai te saudar e nós vamos para a vinheta. Então, daqui a pouco a gente esquece e passa e trola direto o programa. Então, Thaís, pode saudar o nosso querido entrevistado, o professor Joelson. Professor Joelson, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez. Hoje até gostaria, não sei se está na nossa pauta de discussão, mas gostaria que você falasse daquele episódio que aconteceu na escola, né? Da entrada de alguns vândalos, né? Assim dizendo, e que depredou a escola ali, municipal. É muito triste isso ver ainda, a gente ainda ter que compartilhar e ter que discutir isso através das redes sociais, a destruição de uma escola, que é nosso patrimônio, que é o patrimônio das nossas crianças. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos. E não me esqueçam de compartilhar, né? E curtir a nossa página no YouTube. Perfeito. Me solta a vinheta, por favor, que aí nós vamos começar a conversar. Joelson, eu quero que você me fale um pouco, a Thais agora chamou a atenção, relativa à invasão de escolas. Vamos começar por aí. Eu ouvi um zunzunzun na imprensa que nós vamos, provavelmente, poder contar com a volta da segurança armada nas escolas em turno diferenciado. Pelo menos em turno diferenciado. Como é que está isso, Joelson? Você teve uma audiência pública que tratou disso. Então, eu vou começar por aí, que é uma coisa que interessa a todos os pais. Obrigado. Então, veja bem, essa audiência pública, ela aconteceu, foi chamada pelos sindicatos, e pelo Sindicato dos Vigilantes. É muito importante que a sociedade, ela tenha conhecimento do real problema, ou do tamanho da tragédia que vem acontecendo desde 2012, final de 2012. Eu digo isso com propriedade porque, na época, eu estava diretor de escola. Na época, nós reivindicamos que a vigilância, ela permanecesse nos sábados, domingos, nos feriados e à noite, ou seja, nos momentos em que a escola, ela não tem ninguém. Seria essa proposta. Sabemos que era um contrato extremamente caro para os cofres do Estado, a gente sabe disso. Mas a gente zela pela honestidade, porque você pode ter um contrato melhor. A gente coloca o seguinte, Paulo, a gente fica muito triste, porque, na época, a gente não teve, não foi ouvido. Na realidade, a Secretaria de Estado da Educação, na época, não ouviu, não quis saber das propostas nenhuma. Nos deram 30 dias para encerrar o contrato, se o contrato seria encerrado em 30 dias e que a gente instalaria um sistema de monitoramento. Até aí tudo bem. Mas aí eles esquecem, Paulo, que nós, do outro lado, nós tínhamos pais de famílias, os vigilantes, que, de repente, perderam o emprego, alguns cidadãos já de 40, 50 anos, que dificilmente, não é fácil conseguir o emprego. Então, a gente precisa fazer uma coisa racional. Precisamos diminuir os custos? Sim, precisamos, é óbvio. Mas, da forma que eles colocaram, não houve nenhum tipo de planejamento. A escola próxima à boca de fumo, a escola com muro baixo, uma série de fatores que foi, realmente, essa tragédia se estende até agora, hoje, 2019. Semana passada nós tivemos mais uma escola, isso quando vem à tona, porque a orientação é que não se publique, não se divulgue. Digo isso porque, na época, eu fui, de certa forma, coagido, pressionado para não divulgar. A orientação era faz o BO e libera a escola. E não é bem assim que funciona. Você sabe que a justiça só se conclui depois de um arrombamento quando a perícia vem na escola. E todos esses momentos tristes que nós passamos dentro da escola, nós fizemos conforme manda a lei. Então, veja bem, o que, hoje, no pleno 2019, nós vivemos essa tragédia, não é só prejuízo material, é o prejuízo psicológico. Nós tivemos, onde eu fui diretor, eu estive lá em quatro anos de direção, eu tive em três arrombamentos. No terceiro arrombamento, eu fui dormir na escola, só para mostrar, não fui para vigiar a escola, eu fui para dormir mesmo. Mas aí, uma pancada diferente, um barulho, uma zoada, nós víamos no monitor, ligávamos na polícia, eu disparava o alarme e pronto. Nesses quatro meses, não roubaram a escola. Mas aí, eu abandonei esse posto, até porque minha mãe, lá de João Pessoa, com 82 anos na época, dizia, você trabalha na segurança ou na educação? E a única pessoa que eu não consegui enganar foi a minha mãe. E eu abandonei o meu posto de vigilância e acabaram com a escola. Agora, o que a gente fica muito triste, magoado, é porque o seguinte, na época, foi dito o seguinte, nós vamos reduzir, fazer essa economia, e essa economia vai para o salário dos servidores. Então, foi uma forma de convencer, a gente, de certa forma, não concordava muito, porque, do outro lado, a gente tem os pais de família, nós estamos sacrificando mais de mil pais de família, perdendo seus postos de trabalho. Você sabe, quando você perde o posto de trabalho, você deixa de consumir. Quando você está empregado, você compra, você paga água, paga luz, quer dizer, uma série de fatores. Então, muitas vezes, eles esquecem esse lado humano. Sei que é necessário a economia, isso é o óbvio. Mas, hoje, a situação, na audiência, a gente pedia e pede, na realidade, que o novo governo seja sensível a essa questão e que, pelo menos, retome alguns postos nesse sentido, sábado, domingo, feriado e à noite, durante o dia, não precisa. Nós não temos histórico durante o dia, são raríssimas situações. Outra coisa, esse vigilante, talvez ele não precise ser armado com arma, porque, às vezes, a arma desperta a curiosidade do assaltante em tentar roubar a arma. Então, vamos colocar sem armas. Oxe, porque você ameniza. Nós tivemos prejuízo, eu não sei se essa economia foi colocada na época, se existiu, porque reposição dos equipamentos, que eles diziam que era mais econômico, comprar de novo do que manter a vigilância. Aquele contrato que eles tinham era um absurdo. A gente tem que entender isso. Mas um contrato que seja real, que seja, digamos, de forma honesta, eu tenho certeza que é importante. Porque você traz mais pessoas, mais postos de trabalho. A empresa paga imposto, a empresa paga uma série de fatores. Então, o que eu quero dizer, Paulo, é que o prejuízo não é só material. O prejuízo é o psicológico. Você chega na escola, a escola está saqueada, quebrada. Muitas vezes, não se tem reposição desse material. Quando eu saí da direção da escola, a gente não tinha uma televisão sequer. Nós, na época, tínhamos seis televisões. Notebook, nós tínhamos dois. Uma série de televisões. Quer dizer, lavaram tudo. Então, não é justo que a educação passe, esteja passando, desde 2012 até agora, por esse massacre. A gente entende também, Paulo, que existe a vontade política de tentar resolver. A gente entende também que tem as dificuldades financeiras da Secretaria da Educação. Mas aí a Assembleia já se dispôs a contribuir, a ajudar. Nós temos o Anderson, nós temos o outro deputado, que não recordamos dele, que estão bem sensíveis à situação, porque a situação se arrasta desde 2012. Eles já estão brincando com a educação, nós estamos brincando com as pessoas. Nós estamos brincando com a qualidade. Como é que nós vamos ter qualidade de ensino se a cada semana, a cada dia, a escola é saqueada? E outra coisa que nos deixa muito tristes é que a maioria desses assaltos são nossos alunos mesmo. O que a gente tem assistido, Paulo, essa coisa, essa maldita da droga que tem invadido a mente dessas crianças, infelizmente, eles roubam exatamente para isso. Agora, de concreto, o que nós estamos fazendo para coibir? Nada, Paulo. Eu dei uma sugestão aqui, o pessoal acha graça. Eu digo, se a gente quer coibir, na realidade, ter uma qualidade de aluno, de cidadão, que possa juntos construir uma sociedade com justiça social, nós precisaríamos, no ato da matrícula, de ter o pai ou a mãe deveria apresentar o exame de sangue, fezes e urina e o toxicológico. Puxa vida, nós temos alunos que têm problema de verme, o menino não tem colagem para nada, o menino não... Quer dizer, por que a gente não quer ter um cidadão consciente? Como é que ele vai aprender com essas dificuldades? Às vezes, o pai nem sabe, a mãe não sabe, não tem condições. E se a gente se organizasse junto com a Secretaria de Saúde para fazer um grande mutirão? Porque se você identifica, principalmente, a questão da droga, você combate. Quando o cara tem 17, 20 anos, é que você... Ah, ele tal. Quer dizer, muitas vezes, é quase que tarde demais para você retornar. Então, se a gente quer fazer um trabalho que resgate as pessoas, vamos ter esses cuidados também. Ora, na escola, nós identificamos inúmeros assaltos. Nós foram identificados, sim, nossos alunos. Foi o fulano, foi o betrano, foi ele. Sim, mas, de concreto, o que aconteceu? O que nós fizemos para resgatar esse rapaz? Trazer de volta ou cuidar dele? Aí nós caímos num equívoco grande, certo? Quando vem a... Vamos militarizar a escola, que nós vamos acabar com isso. Alguns pais até acham que é legal, porque perdeu o controle. O pai já não tem mais o controle. A gente tem assistido aí essas violências nas escolas, tocar o fogo no carro do professor, um aluno. Você pode pegar esse rapaz e fazer um exame, que 90% eu digo que é problema de droga, porque a droga esvazia a capacidade intelectual. Ele tira os limites, você não tem medo de nada, você faz mesmo, a gente tem assistido isso. Então, se a gente quer combater, quer realmente resgatar esse cidadão, é preciso que se faça um trabalho de base. Eu acredito que esse trabalho poderia ajudar muito. Eu digo isso também em vivência. Eu sou professor desde 87. Fui diretor de inúmeras escolas. E a gente sabe que se a gente fizer esse trabalho, com certeza nós vamos resolver o problema. Agora, eu entendo que a polícia é importantíssima, mas a polícia tem que prestar segurança pública, a sua função constitucional. Agora, se querem militarizar as escolas, eu entendo como um grande equívoco. E quem é que vai tomar conta das ruas? Quem é que vai tomar conta dessa criminalidade aí, pelo meio da rua? Quer dizer, eu acho que cada um no seu lugar. é nesse sentido. Eu não descarto que a polícia possa ajudar a questão da disciplina. Vai cantar o hino nacional, vai fazer ordem de ida, vai fazer alguma coisa, vai dar um conselho. É de extrema importância. Como a polícia já tem projetos. O Doerde, onde é? O Doerde, um extraordinário projeto. Meus filhos, hoje, têm 20, 23 anos, 24 anos, eles fizeram o projeto lá no Joaquim Vicente, em Rondonco. O meu já fez um no Antônio Verreira e a outra está fazendo no Jesus Bulamac. Pois é, é muito importante esse projeto. Eu estava ali na escola também, eu li Soares, e lá teve o projeto. Muito importante. Me convidaram até para a formatura, nós somos, até relatei essa experiência dos meus filhos. quando fui diretor do Jorge Vicente Salazar, também nós adotamos esse projeto. Então, eu entendo que a polícia já faz a sua parte. Eu acho que a polícia tem que ser aparelhada, tem que ter um contingente maior para dar conta nas ruas, porque o problema está vindo de fora para dentro da escola, ao redor da escola. Eu acho que precisa ter uma discussão mais com cautela para a gente ver essas questões, porque se a secretaria está repassando uma responsabilidade para a polícia, o que está acontecendo? Não é verdade? Eu acho que até, nessa questão do controle social, até acho interessante a gente falar aqui no programa e, de repente, fazer, você como sindicato dos professores, existem vários programas que são a nível federal, que são focados em escolas e que, muitas vezes, a grande maioria das escolas não entra no programa. Mas por quê? Porque ela não faz adesão, porque ela perde o prazo, porque o diretor não procura saber. Então, de repente, o sindicato fazer um informativo desses programas que possam ser fornecidos às crianças, acho que isso é fantástico. Por exemplo, aqui no nosso município, eu sei que, por exemplo, tem escolas que não entram em programa da saúde bocal, de oftalmologia que tem hoje no município, que a criança sai com dois, três dias, o óculos está pronto. Então, assim, tem programas que são importantes e, realmente, que não são feitos porque a escola não aderiu. Deixa eu fazer um comentário. E, ao lado do que ela está dizendo, por exemplo, a questão do contrato com as escolas, eu não vejo empecilho nenhum em voltar. Eu até queria saber se você acha que vai voltar. Porque, no mínimo, esse contrato vai nascer metade do valor do outro. Ou até menos, né? Porque vai diminuir um terço dos horários em dias normativos. Dois terços. Porque, antigamente, era de manhã à noite, agora ia ficar só de noite. Sábado e domingo já tinha mesmo. Então, tem que diminuir pelo menos metade, afinal das contas. Agora, quanto à questão toxicológica e outros exames que você está falando, eu acho que se fixar um limite de idade, a criança a partir de 13 anos, vou dar um exemplo. Eu tive aluno na escola, Paulo, eu fraguei aluno na escola de nove anos, certo? Usando a maconha, usando, certo? E oferecendo. E eu chamei a polícia, na época, né? E a polícia disse, esse menino nós já levamos três vezes lá onde ele mora. Quer dizer, ele é avião. Está entendendo? Então, é terrível. Estou te falando, é difícil. Mas aí, se a gente cria mecanismo, porque não tem lei, que ampare, não pode, é constrangimento, não sei o quê, é um monte de coisa. Entendendo? Se a gente cria lei, se a gente quer realmente fazer um trabalho sério, está entendendo? É por aí que a gente começa. Agora, o que é que está necessitando? Uma grande discussão. Pais, alunos, a gente quer o melhor. Porque o aluno, ele se perde, ele não sabe o que quer da vida dele. Ele vai para a escola, porque tem que ir, é obrigado a ir. Chega lá e não quer entrar na sala. Aí você vai, você tem que... Não vou. Não vou. Quer dizer, fica bravo, fica valente. Eu vou até mais longe. Eu pensaria em uma escola, uma escola que pudesse cuidar e tratar desses casos específicos. Uma escola, mas é uma escola, não é um presídio, uma escola. Você vai para lá, vai estudar, fazer sua educação física, fazer sua natação, fazer seu tratamento psíquico, se a gente quer resgatar de verdade. Caso contrário, infelizmente, a gente pode perder essa criança por crime. O pai já não tem mais o controle em casa, ele é violento em casa. Quando ele chega a ser violento na escola, está entendendo? Por quê? Porque a droga, ela causa esses distúrbios. A gente fala assim, porque ele quer o melhor para você que está nos assistindo, aluno. Por que você desrespeita o professor? Se o professor quer o melhor para você, quando ele reclama, ele questiona. Eu tive caso aqui em Porto Velho, tivemos um caso que... O professor dando aula, o aluno conversando, atrapalhando, o professor questionou o aluno. O meu filho, você não castinha aula? Então, você pode sair. E o aluno se sentindo o direito de chegar em casa e dizer ao pai que foi constrangido. E o pai foi na escola pedir ao professor que se retratasse. Puxa vida, o que é isso? O que está acontecendo com a gente, com as pessoas? A autoridade do professor, foi para onde? Onde é que está? Cadê o respeito? Nós estamos na sala de aula, a gente exige a concentração em cima daquele conteúdo que a gente está explicando, porque vai ter uma prova, vai ter uma avaliação. Então, é preciso que as partes se entendam. Eu vou chamar o intervalo comercial para nós voltarmos, já que o nosso tempo está esgotado, praticamente. Você vai falar da paralisação agora, do dia 30, fazer chamamento aí na educação. Ah, é jogo rápido, é num ar, outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 32 13 0163 Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fono Audio Center atende crianças até ao idoso. Realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação e terapia fonodiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita. E também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, Joel. Agora os informes do sindicato e a chamamento para o próximo dia 30. Então, veja bem, nós, a gente tem uma, ganhamos a ação do readaptado, já foi colocado aqui, e os professores ligam para a gente quase todo dia querendo saber qual é a última informação nossa. Nós estivemos no escritório ontem, do doutor Haroldo, e ele nos informou assim, ele diz assim, o processo subiu para julgamento. Então, o que está faltando agora? É definir a data, uma data. Pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui... A gente não sabe porque tem outros processos, a justiça tem uma série de fatores e que a gente não tem como dar certeza agora da data. Mas está caminhando, a gente tem certeza de que é um direito líquido e certo do professor. Nós já temos o parecer do Supremo favorável, então, acredito que é questão de justiça. Nós temos uma outra ação muito importante, mas a gente ainda está estudando. Acredito que na próxima oportunidade, a gente vai repassar para vocês, é outra situação de um direito que vem sendo negado do professor e que eu acredito que a justiça vai reconhecer e a gente também vai ganhar outra causa. Mas essa a gente coloca na próxima oportunidade. A questão do sistema prisional, também a gente já... Também estamos aguardando o julgamento final. É uma ação também... É um direito do professor, ele tem direito a três gratificações, não recebe nenhuma. E a gente espera também que seja feita justiça, nesse sentido de que a gente possa ganhar essa causa. Eu acredito que sim. E eu gostaria também de conclamar que todos os servidores, todos os trabalhadores, para o dia 30, vocês sabem que nós estamos tendo uma perca muito grande com relação a investimentos na educação. E esses investimentos, eles vêm desde a alfabetização às faculdades. A gente entende que se tem algum erro, algum equívoco, algum desvio, que se apure. Que se apure, que se prenda quem cometeu um equívoco. Agora, você não pode penalizar toda uma categoria, toda uma classe, todo um processo, todo um sistema de financiamento, por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, é preciso ter firmeza, é preciso ter certeza de que um dos pilares mais importantes para a gente construir uma sociedade com justiça social é a educação. Então, a gente, ao longo dos anos, já vem perdendo, já vem, sabe? O que a gente tem, às vezes, briga por 3%, por 4%, é tão pouco. E a gente precisa ter essa compreensão do poder. E a sociedade precisa participar, porque ela precisa entender. Esse profissional tem que ser valorizado. É uma profissão que desgasta muito. Você, não só o físico, como a mente. Nós estamos diante de dificuldades, de indisciplinas dentro da escola, que muitas vezes está levando o professor a se afastar de sala de aula. Então, a gente pede também que os alunos, que respeitem os professores, para que a gente possa... Que a escola é uma grande família. Então, diante disso que a gente coloca para vocês, eu quero agradecer a oportunidade e dizer uma frase do Raul Sexta, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. E essa conquista, essa vitória, depende do pai, depende da mãe, depende do professor, depende de todos os servidores, depende do secretário de educação, depende de um coletivo, para que a gente possa realmente atingir o nosso objetivo e conquistar uma sociedade com justiça social. Muito obrigado. E aí, Zando, tchau. Celso, muito obrigada pela tua presença. E a vocês de casa, muito obrigada pela audiência. Até breve. Bom, e por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto que, com certeza, no próximo programa, foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.